A música alcança todo mundo, sensibiliza todo mundo e por isso ela é importante na formação das crianças. O nosso sonho é construir uma oficina de música com instrumentos, pagar um bom professor, para que as crianças tenham a oportunidade de conhecer essa coisa maravilhosa que é a música. O Instituto de Assistência e Proteção à Infância foi criado há 82 anos atrás no centro de Porto Alegre. Hoje nós albergamos 100 crianças aqui no Instituto. Oferecemos para essas crianças muitas atividades. Hora do conto, arte e terapia, artes plásticas, recriação, esporte. E estamos perseguindo há muitos anos a ideia de montar uma oficina de música. Já estamos ensaiando, construímos instrumentos rústicos aqui com material reciclado, mas é muito pouco. Esse mundo da música que nós sabemos todos que é a única linguagem universal. Aquela linguagem que toca todos os corações, seja do velho, do novo, independente de idade, de sexo, de religião, de raça, a música alcança todo mundo, sensibiliza todo mundo. Colabore com a gente para que possamos transformar esse sonho em realidade. Entre no site e veja que é muito fácil fazer a sua colaboração. E sem nenhum custo para você. Olhe, meu amor. Durante no site. Amém.